Bom dia Brasil, bom dia a todos os adoradores do trabalho do Aracido da Estrada E aproveita nesta manhã de sexta-feira para fazer um vídeo deste belíssimo Guaranhão, o Matuto do Arena Matuto do Arena foi adquirido por o Ilha Nunes dos Santos E está indo para a Fazenda Campo Verde em Barra de São Francisco No estado do Espírito Santo Nós que fazemos o Aracido da Estrada Agradece ao Ilha e família pela preferência e confiança em nosso trabalho Você adquiriu um belo cavalo para fazer suas belíssimas cavalgadas e campear na sua fazenda É show papai